Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. As imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça em 8 de janeiro foram apagadas. Isso mesmo, apagadas. Estamos falando de obstrução da justiça, um crime gravíssimo. No âmbito das investigações dos atos de 8 de janeiro, o secretário de segurança Anderson Torres, o coronel Eduardo Naime da PM do DF e inúmeras pessoas sem ligação concreta com os acontecimentos foram presas preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes para que justamente não pudessem apagar possíveis provas. Exatamente o que Flávio Dino fez. E a notícia das imagens deletadas veio à tona um dia depois do senador Jorge Seif ter trazido à CPMI imagens exclusivas da atuação da Força Nacional durante os atos de 8 de janeiro. Força Nacional, escudo, capacete, arma, não sei mais o quê, olhando, contemplando a beleza dos atos de destruição. Olha, conversando. Vejam, vai vendo que tem mais. Olha, olha lá, olha lá, todo mundo de escudinho no chão. Que coisa linda, que omissão clara. As imagens que o Flávio Dino quer esconder a gente consegue. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, senhor presidente. Após a sessão da CPMI desta terça, Sérgio Moro fez a seguinte publicação, abre aspas. Finalmente foi revelado onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no 8 do 1. Um pelotão de choque ficou parado dentro do Ministério da Justiça. Quatro pelotões de choque permaneceram todo o tempo no estacionamento ao lado do Ministério da Justiça. Somente dois pelotões e apenas após as invasões foram ajudar na retirada dos invasores. Essas são as informações oficiais. Por que toda a tropa não foi utilizada na Praça dos Três Poderes para impedir, desde o início, as invasões? Fecha aspas. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, venho aqui a esta tribuna apenas para informar os colegas deputados e, obviamente, também aos colegas senadores que nos assistem pela televisão, que a CPMI do 8 de janeiro pode encerrar seus trabalhos hoje. A relatora, se justa for, honesta for, pode entregar o seu relatório hoje. Porque não resta dúvida de que o ocorrido no dia 8 de janeiro foi responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, em virtude da criminosa omissão. Ex-ministro hoje, senador Sérgio Moro, postou nas suas redes sociais a prova cabal de que este governo, o governo Lula, governo indecente, deve cair em virtude da mentira. E agora vem a notícia de que as imagens tão aguardadas das câmeras externas e internas do prédio do Ministério da Justiça foram apagadas. É óbvio que o comunista rechonchudo está escondendo algo muito grave. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para sim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê-se a moral e se inscreva no canal. Como você já deve saber, por conta aí dessa perseguição sumária às vozes conservadoras das redes sociais, este canal continua desmonetizado. Desde setembro do ano passado, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor, através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail Lembrando que, se não fossem as mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa, que é patrocinada pelo governo Lula. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Em 1º de agosto, a CPMI deu 48 horas para Flávio Dino enviar as gravações das câmeras de segurança do prédio do Ministério da Justiça. Dino ficou relutante. Então, no dia 7 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento das imagens internas e externas do prédio. Sem saída, o comunista cedeu. Entregou as imagens, porém, de apenas duas câmeras. E ainda câmeras externas. Sendo que só internamente o prédio possui entre 30 e 50 câmeras de segurança. Diante disso, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, encaminhou um pedido de esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes sobre as imagens que não foram entregues. Nós já encaminhamos ontem para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal, um embargo de declaração. Um embargo de declaração solicitando do senhor ministro Alexandre de Moraes que esclareça a natureza da sua decisão que determina a entrega das fitas da SCPMI. Não há dúvida de que as fitas que vieram para cá, apesar de eu não poder afirmar peritoriamente quantas câmeras de filmagem existem no Ministério da Justiça, obviamente que nós sabemos que não existem apenas duas câmeras na entrada do Ministério da Justiça. Quem já foi lá sabe que existem câmeras nos corredores, em todos os andares, etc. E o pedido da CPMI foi muito além daquilo que foi enviado. Depois, a oposição ainda entrou com uma representação criminal na PGR contra Flávio Dino, por crime de prevaricação. E agora que o ministro definitivamente não tinha mais para onde fugir, fomos impactados com a notícia que as benditas imagens das câmeras do Ministério da Justiça e Segurança Pública que registravam as laterais, a parte de trás e o lado de dentro do prédio no dia 8 de janeiro foram todas apagadas. Com a justificativa ridícula de que a cada 15 dias as gravações são excluídas para abrir espaço de armazenamento no sistema. Mas se é assim, então por que lá atrás, quando o colegiado solicitou pela primeira vez o acesso a essas imagens, Dino já não falou que elas haviam sido apagadas? Por que resolveu comunicar isso só agora? E se as imagens são deletadas a cada 15 dias, como ele conseguiu mandar as imagens de duas câmeras? De duas câmeras externas que, provavelmente, devem ter escolhido a dedo. O que será que aconteceu de tão grave no Ministério da Justiça durante o dia 8? Bom, o que a CPMI desta terça-feira comprovou é que durante os atos, cinco batalhões da Força Nacional permaneceram no prédio e nas adjacências do Ministério da Justiça, onde o ministro Flávio Dino permaneceu acompanhando de camarote tudo o que estava acontecendo. Mesmo que depois tenha tentado negar esse fato. Estil de camarote aqui com esse monte de janela. Infelizmente assisti. Com a graça de Deus não tive um infarto. Infelizmente assisti. Infelizmente assisti. Assisti. Estil de camarote aqui com esse monte de janela. Assisti. Aí vem as versões fantasiosas. Que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava. Não, eu não estou. Bom, somente depois das portas arrombadas nos prédios dos três poderes é que dois dos cinco batalhões da Força Nacional foram deslocados para auxiliar na remoção dos invasores. Ou seja, por que, mesmo depois de tantos relatórios de inteligência alertando sobre as possíveis invasões, a Força Nacional permaneceu o dia inteiro fazendo a segurança particular do comunista rechonchudo e não do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. Como eu disse no início do vídeo, na última sessão da CPMI, o senador Jorge Seife trouxe imagens exclusivas da atuação do pelotão no dia 8. Já que ele esconde desrespeita parlamentar, desrespeita a CPMI, desrespeita a ministra do Supremo Tribunal Federal, desrespeita a ministra do STJ, eu peço por gentileza que nós fazemos aqui um papel de Sherlock Holmes à brasileira, conseguimos algumas imagens da Força Nacional de braços cruzados enquanto Brasília era destruída. Por gentileza. Olha lá, que lindo. Força Nacional, escudo, capacete, arma, não sei mais o quê, olhando, contemplando a beleza dos atos de destruição. Olha, conversando. Vejam, vai vendo que tem mais. Olha, olha lá. Olha lá, todo mundo de escudinho no chão. Que coisa linda. Que omissão clara. As imagens que o Flávio Dino quer esconder, a gente consegue. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, senhor presidente. Vai vendo, senhor presidente. As imagens que ele quer esconder. Ministro Alexandre de Moraes, olha isso, ministro. Olha o que o Flávio Dino está escondendo. E o que essa CPMI, quem essa CPMI está blindando? Ministro, olha lá. Está vendo aquele ônibus preto lá? Força Nacional. Todo mundo mobilizado. O pau já começando a cantar. E eles lá, contemplando as maravilhas da destruição. Contemplando, para jogar a culpa no Bolsonaro, que estava fora do Brasil. Então, senhor presidente, já que o Flávio Dino não mostra as imagens, sabe qual a conclusão que eu chego? A Força Nacional estava no Ministério da Justiça para fazer a segurança de Flávio Dino. E não para proteger patrimônio público, Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal. E com essas palavras e com tantas decisões, inclusive, judiciais, nós pedimos que ele faça o que nós já sabemos que ele vai fazer. Dizer que as imagens foram deletadas, não sei porquê, né? Talvez para cobrir as suas omissões e o braço cruzado dele e da Força Nacional. Mas o que ainda é mais bizarro é que antes dos prédios serem invadidos, quando os manifestantes estavam indo em direção à Praça dos Três Poderes, a Força Nacional estava devidamente pronta para conter os manifestantes. Mas, do nada, o efetivo resolveu se retirar. Como que para permitir que a tragédia acontecesse? Eu peço a gentileza aqui. A Guarda Nacional é de responsabilidade de quem? General? A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem. No fundo, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Eu vou falar com você que agora, olha só, eles estão, eles estão se retirando, provavelmente, é a Força Nacional. O que está acontecendo aí é a Força Nacional que é de subordinação do ministro Flávio Dino se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Resumindo, a Força Nacional que estava sob o comando de Flávio Dino em um primeiro momento estava em prontidão para conter os manifestantes, mas depois, do nada, se retirou e ficou parada nos arredores do prédio do Ministério da Justiça, como vimos no vídeo trazido pelo senador Jorge Seife. E Flávio Dino, conforme relatou no Fantástico, estava acompanhando tudo seu gabinete. A pergunta que fica é a seguinte, quem deu a ordem para a Força Nacional se retirar da manifestação? A CPMI precisa com urgência convocar para depor o militar que chefiou a Força Nacional durante os atos do 8 de janeiro. Pois o crime de prevaricação já está claro. Resta apenas saber se o militar vai levar essa culpa sozinho ou se vai entregar a cabeça de Flávio Dino em uma bandeja. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo.com luiscamargopix tudo junto luiz com z arroba yahoo.com não tem BR ou se preferir o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e me segue em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble arroba luiscamargovlog então até o próximo vídeo valeu!